A última segunda-feira, 31 de agosto, foi o dia do nutricionista. O curso de nutrição comemorou a data com uma programação diferente. Nós fomos conferir. A comemoração contou com a presença de professores, funcionários e muitos alunos do curso de nutrição que lotaram o auditório do Campus 1 das Ciências Médicas. É um dia muito especial para a gente, essa comemoração foi um dia festivo e estamos todos nós de parabéns. Depois da abertura oficial, a gastronomia tomou conta do evento, começando pela exibição do filme Estômago. Perta isso aí, rapaz. Vamos, está com medo da massa? Perta isso. Seguido da mesa redonda, nutrição, arte e gastronomia, que teve a participação de convidados. A gente pode perceber que este é o momento do nutricionista começar a discutir a gastronomia, quebrar esse paradigma que lugar de nutricionista não é na cozinha, porque a cozinha é um local fantástico, de alquimia perfeita, que você pode fazer o que o próprio filme, que eu resumi em uma frase, diz. É prazer e poder, vida ou morte. Você é quem decide o que fazer com os alimentos. O evento foi organizado pelos alunos do quinto e sexto períodos do curso de nutrição. Foi uma experiência única, porque a gente viu como fazer um evento, quais as possíveis consequências, o que pode acontecer, viu como é planejar em si um evento, porque antes de tudo na nossa vida a gente tem que ter um planejamento, então a gente planejou, executou e agora a gente viu como é fazer um evento e quais as possíveis resoluções de causas que possam vir a acontecer em outros eventos. Sorteio de brindes e a degustação das delícias feitas de Jeremun pela Cozinha Experimental também fizeram parte da programação.